Minha amiga, vem cá, vamos conversar. Cadê a carteirinha de vacinação da criançada? E a sua, como é que tá? Tá tudo em ordem? É que tem muita gente que deixa aí de colocar a carteirinha em ordem e aproveita esse comecinho de ano pra se imunizar. Enfim, pra dar aquele jeito. Eu fiz isso na minha, antes das minhas férias, coloquei tudo tranquilo, viu? É importante você realmente colocar a carteirinha em dia. E se você realmente aí tiver perdido o documento, o que pode fazer é ir até o posto, colocar tudo em ordem. E por quê? Se você não tomar as vacinas corretas, isso pode ser um problemão e tanto, viu? A gente preparou uma reportagem com especialistas de saúde que explicam tudo em detalhes pra gente. Vamos ver. Você sabe se está em dia com as vacinas? Ou quantas ainda necessita tomar depois de adulto? E não menos importante, onde está a sua caderneta de vacinação? Perguntas como essas surgem ao se deparar com a queda na cobertura vacinal da população brasileira. Um estudo do Instituto de Pesquisas e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico revelou que os brasileiros são descuidados quando o assunto é vacinação. Mas como toda regra tem sua exceção, encontramos uma em Aracatuba. A Dona Eusina, um exemplo de cuidar do zelo com a saúde. Então fizemos um quiz para mostrar na prática algumas diferenças entre quem é cuidadosa e quem é mais esquecidinha. Quem souber a resposta, escreve na folha. Quem não souber, deixa em branco. Preparadas? A primeira pergunta. Você sabe quantas vacinas já tomou na vida? Tá bom, Dona Eusina, a senhora saiu na frente. Próxima pergunta. Essa é difícil, hein? Você sabe onde está a sua carteira de vacinação? Não, pera. Você sabe mesmo onde está a sua carteira? Olha aqui, olha aqui. Olha lá. Olha aqui. Essa relíquia é a primeira carteira de vacinação que ela teve. Toda preenchida, aliás, sem espaço para outros registros. Ficou claro que quando o assunto é vacinação, Dona Eusina é pulso firme. O seu histórico de vacinas é coisa séria. Meu documento de saúde. Porque a saúde é muito importante na vida da gente. Se você não tem saúde, você não tem nada. O que é que não tem você ter tudo, ter dinheiro, tudo, você não tem saúde. Pode parecer uma questão simples, mas na prática ela faz diferença. A pesquisa apontou que mesmo quando há surtos de doenças no país e a vacinação é de graça, muitas pessoas nem tomam ou não se lembram. É importante guardar a carteirinha, segundo o Ministério da Saúde. Mas quem perdeu, calma, nem tudo está perdido. Eu tenho minha segunda via, que tem apenas uma vacina, que foi na época da campanha contra a febre amarela. Então, eu já estou completamente vacinada, né, doutora? De maneira alguma. Sem comprovante, a gente não tem como saber o que você tomou ou deixou de tomar. A realidade, Priscila, você vai ter que fazer novamente as doses básicas do calendário nacional de vacinação do adulto. Se quiser difteria e tétano, hepatite, sarampo, cachumba, rubeula, se você teve catapora, não precisa tomar. Mas se não teve, o ideal é tomar também a de catapora. O consenso é que ninguém deve deixar de se vacinar porque perdeu o registro. Embora seja um importante documento, repetir as vacinas não traz prejuízo à saúde. Essa clínica particular criou um banco de dados dos pacientes justamente para avisá-los quando devem tomar vacinas e sobre campanhas. O adulto, ele tem muito documento e acaba esquecendo, acaba perdendo. Eu tenho, por exemplo, a vacina da HPV, que são três doses, com intervalos grandes de dois e quatro meses. A segunda dose, a pessoa já não tem mais a carteirinha. Se eu não lembro para voltar à clínica, ele não volta. Então, isso a gente faz constantemente com os nossos pacientes e refaz a carteirinha sempre que precisa. O ideal seria que todos os brasileiros pudessem ter acesso ao registro digital de vacinas. Mas a ideia ainda está em desenvolvimento. Mas a dica é, perdeu a carteira e não sabe se tomou as vacinas? Na dúvida, tome. Pode doer? Pode. Mas é melhor do que levar um puxão de orelha. Pessoa que não cuida da saúde, não tem cuidado com ela, não se ama. Ei, não precisa escolar chá também, né? Priscila Andrade não fica nem vermelha de vergonha de não ter uma carteirinha em dia, né? Fazendo uma reportagem sobre o assunto. Que péssimo exemplo. E aí, dona Priscila, eu sou meio neurótico pra isso. Deixa eu contar pra você que está em casa. Eu tenho 30 anos e a minha carteirinha é a mesma desde que eu nasci. Ou seja, tem 30 anos e está intacta. Se eu soubesse que a reportagem ia ao ar, hoje eu tinha trazido pra mostrar pra você que está em casa. A dica é, pessoal, mantenha uma pasta com todos os documentos. Eu guardo lá tudo, passaporte, carteirinha de vacinação, até mesmo a minha certidão de nascimento que quase não tem utilidade, está guardadinha na pasta. Assim não tem risco de você perder. Está sempre tranquila. E no intervalo ali de alguns meses, dá uma olhadinha, dá aquela olhada geral pra ver se não tem documento vencido, se tem que fazer renovação ou até mesmo se não tem que colocar uma vacina em dia. Tem que cuidar da saúde, minha amiga. Vamos se cuidar, viu? Tem que cuidar da saúde, minha amiga.